E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal pessoal do vídeo de hoje Vamos dar uma olhada nos carros dos jogadores antes e depois da fama, beleza? Esses dias eu trouxe um vídeo aí falando das casas dos jogadores antes e depois da fama Vocês curtiram bastante, então eu tô trazendo aqui um dos carros, beleza? Antes de começar o vídeo eu queria falar que eu vou sortear alguma coisa aqui Eu tô pensando em sortear alguma camisa de futebol E eu tô em dúvida se eu sorteio uma camisa do Cristiano Ronaldo no Real Madrid No Neymar no PSG ou do Messi no Barcelona, beleza? Então eu vou fazer uma votação lá no meu Twitter Vai lá, vota aqui embaixo qual camisa você prefere que eu sorteie aí Enfim, no futuro eu vou dar mais informações Vota lá qual que é a sua preferida, qual você gostaria mais de ganhar, beleza? Já rolei demais então, bora partir aqui pro vídeo e ver os carros dos jogadores Vamos ver aí Melhorou, a gente sabe que melhorou, né pessoal? No vídeo das casas a gente viu que alguns jogadores não evoluíram praticamente É, evoluíram bastante, mas não Caraca Tá, pô O cara tinha um carro maneiro, gato Vai dizer o que? Olha só, o cara nem é famoso agora, ele tem um aventador Tá, tranquilão Esse aí é o tipo de evolu... Caraca, maluco O K do Rooney Ai, ai Que comédia, velho O Rooney, melhor atacante da Premier League Quem discordar é clubista Olha só isso, cara Que comédia Chega até a ser engraçado Esse BMW 8 é muito louco Benzema Tá Já era jogador, né? Caraca, o maluco comprou Nossa Ousadinho, hein Benzema Pra comprar um Bugatti Verão Mas o Audi dele já tava tranquilão assim, né cara? Nem fala nada Nem fala nada Olha só Outro Bugatti Verão Cara Aquele carro do Iniesta ali Eu acho que é tipo Ele ganhou, entendeu? Não foi uma parada assim Ah, ele usava antigamente antes da fama Beleza Agüero Uma Range Rover Ah, tá Eu entendi já Esse vídeo não fala sobre os carros antes da fama É tipo Os carros que a gente antigamente tem agora Não antes da fama Igual as casas, por exemplo Beleza Agora saquei Compreendi tudo Se fosse antes da fama Ver o Lewandowski Que tem o maior Mercedes lá Estranha Estranha no bom sentido, tá? Foi mal É, de vez em quando eu uso esse apelido Olha só Tinha a Mercedes E agora ele tem uma F12 Lá Meu Deus, cara Bale Bale corre mais que esse carro aí dele, ó É, nessa foto aí dele mesmo Com um jatinho, um carro Uma Lamborghini Botaram nessa foto uma vez lá assim A foto mais rápida que você vai ver hoje É mesmo, cara Corre esse desgraçado, hein Olha o Neymar com uma... Um Jetta, não é? Ai, ai Não, um Jetta, pô Se o Neymar quiser Ele compra a Volkswagen, tá ligado? É um passar, na verdade Caraca, aquilo lá Parece um Jetta, hein? Não queria falar nada não, hein? Mas Beleza O carro todo sujo do Messi Nem fala nada, né, pessoal? Ah, é um Mazerati Caraca, maluco Meu Deus do céu Cristiano Ronaldo com o Bentley Não é esse carro? Acho que é E agora Pô, o Cristiano Ronaldo tem uma coleção de carro, pessoal Nem fala nada Olha só Outro Aventador O Aventador é dentro dos carros da Lamborghini O Aventador, se eu não me engano, é um dos mais caros, velho Ele tem uns modelos que são, tipo, muito caros mesmo E tem outros que são meio que normais Assim, normais não São muito caros Mas não são tão caros quanto o Aventador, beleza? Eu acho que é isso Eu não tenho certeza absoluta Mas, enfim Muito logo aqui Praticamente Não mudou muita coisa assim Qual que é a diferença do cara lá Por exemplo Ter um Audi R8 Aí mudou pro BMW R8, entendeu? Mas pra assim O mais legal ali que eu vi Foi o Runei Que mudou de um K Pro BMW R8, beleza? Esse foi o que eu mais curti ali Deixa nos comentários a opinião de vocês também E é nóis, beleza? Não esquece então de botar lá na enquete no Twitter Tamo junto Valeu E Até o próximo